Quando a cor é branca Fica claro, muito claro É claro que eu te amo, amor O amor em preto e branco tem duas cores O arco-íris tem todos os sentimentos O cinza da cinza é fogueira apagada Uma verde esperança que pousou em mim Tô esperando você pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Minha paixão atrivida Tô esperando você pra quê? Pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Beijo e boca colorida Quando a cor é branca Meu amor é paz Quando a cor é roxa Meu amor finas Quando a cor é prata Meu amor é ouro Quando a cor é escura Fica claro, muito claro É claro que eu te amo, amor Fica claro, muito claro É claro que eu te amo, amor Fica claro, muito claro É claro que eu te amo, amor Mas fica claro, muito claro É claro que eu te amo, amor O amor em preto e branco tem duas cores O arco-íris, o arco-íris tem todos os sentimentos O cinza da cinza, a fogueira apagada Uma verde esperança que pousou em mim Tô esperando você pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Minha paixão atrivida Tô esperando você pra quê? Pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Beijo e boca colorida O amor em preto e branco tem duas cores O arco-íris tem todos os sentimentos O cinza da cinza, a fogueira apagada Uma verde esperança que pousou em mim Tô esperando você pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Minha paixão atrivida Tô esperando você pra quê? Pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Beijo e boca colorida Tô esperando você pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Minha paixão atrivida Tô esperando você pra quê? Pra colorir minha vida Pintar meu mundo de amor Beijo e boca colorida